3, 2, 1, gravando! E aí, bicho? Tranquilidade? Plenitude? 100%? Beleza! Meu nome é Serjão e eu estou aqui para apresentar o portfólio dessa gurizada genial da Sucar de Zegas. Bom, sem mais delongas, vamos ao que interessa! E aí, escolhia, escolhia! Mas, ah, fenomenal! Mas eles não são os únicos artistas por aqui, ó. Eu também animo. Festas, casamentos, aniversários e até despedida de solteira. Serjão, estamos encerrando as gravações. Oh, eu também quero dar o meu telefone de contato, pô! Estamos encerrando as gravações. Tu não desliga essa bó! Tchau, tchau, tchau!